O teto caiu em cima de um grupo de pessoas e um outro grupo estava também ali e é o que tudo indica, esse grupo não foi atingido. Agora, como é que funciona isso? A partir do instante que todas as pessoas foram retiradas, todos os feridos foram transferidos, a partir do instante que as pessoas que morreram foram levadas para o Instituto Médico Legal, aí fica liberado para a perícia e a perícia começa o trabalho. Só que ainda é muito delicado para dizer que a perícia vai começar daqui a meia hora, uma hora, duas horas. Não, não, ainda a situação continua muito grave no local. Tensa, muito tensa. E o que me impressiona, essa imagem que a gente tem mostrado aqui do lado esquerdo do vídeo, é a estrutura que é muito, muito, muito pesada, uma estrutura metálica. Olha aí, olha como é que é. Olha, a informação que nós temos é que a vice-governadora está indo para o local, tá? Informação importante para você que está acompanhando aqui. Olha só, o momento da queda, o momento da queda do teto dessa igreja. Olha, a governadora Raquel Lira e o prefeito do Recife, João Campos, já se manifestaram sobre esse acidente e a vice-governadora Priscila Krause, já está indo para o local. Várias ambulâncias estão socorrendo, neste momento, os feridos. Aconteceu um evento ali, por isso que tinha um número elevado de pessoas nesse começo de tarde. Então, quando o teto desaba, é praticamente a central da cúpula ali, né, da igreja, o teto vem abaixo e acaba atingindo essas pessoas. Algumas pessoas acabaram dispensando o atendimento médico, ficaram apenas com algumas escoriações e deixaram o local. Mas cerca de 20 pessoas já foram levadas, resgatadas. A confirmação agora de duas mortes, nós estamos nessa cobertura ao vivo, a imagem ao vivo. Cadê o sinal de vivo aqui? Coloca o ao vivo para a gente, por favor. Nós estamos ao vivo nessa cobertura, isso, jornalismo ao vivo, mostrando o que acontece neste momento, nessa tarde, lá em Recife, Pernambuco. E é o que se percebe, não é, pelas imagens, a imagem à direita do seu vídeo, você tem exatamente o momento em que o teto desabou e à esquerda a movimentação toda ainda. Uma movimentação lá nos fundos de socorristas, de bombeiros e as pessoas correndo para cá. E bem na entrada aqui tem um carro no Instituto Médico Legal com as portas abertas, que é o carro que vai levar possivelmente as vítimas fatais para o IML. Nós estamos ao vivo com o Balanço Geral, peço desculpas a você que nós tínhamos o compromisso com a Hora da Venenosa. Fabiola Raipert já está por aqui, mas nós interrompemos a programação para fazer esta cobertura. Eu acabei de falar que a vice-governadora Priscila Krause está indo para o local. A governadora, ela não está na cidade neste momento, porque ela tinha um compromisso em outra região de Pernambuco, né? Mas ela encaminhou já a vice-governadora para o local deste acidente, desse desastre que aconteceu, o teto desaba, a mortos, a feridos e a cobertura neste momento do jornalismo da Record. E a gente vai trazer aqui ao longo da programação todos os detalhes. Uma estrutura foi montada ali no entorno. Hospitais da região já estão preparados para receber as vítimas, as pessoas que ficaram feridas. Eu repito, uma informação corrigida aqui pelas autoridades locais. Embora tivesse muita gente dentro, no interior da igreja, cerca de 20 pessoas já foram atendidas, mas esse número pode aumentar. 20 pessoas feridas, duas pessoas morreram neste acidente. E olha, aqui se percebe também, aqui são pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam fora e receberam informações que seus familiares ali estavam. O Gustavo tinha ido à igreja. A informação que se tem, que seria a distribuição de cestas básicas. Então, por isso que é um número muito grande de mulheres. E as pessoas estão se aproximando e chegando para saber, porque ligam pelo telefone, o telefone não atende. Ficaram sabendo que a pessoa possivelmente possa estar ali ainda, ou foi transferida. E é um desespero total para saber para onde foi pai, mãe, para onde foi irmã. Ficaram sabendo que a pessoa possivelmente possa estar ali, mãe, para onde foi irmã.